Apesar de fazer vídeo toda semana, eu continuo apaixonado por fotografia e eu queria muito sair para fotografar. Mas, se você mora aqui em São Paulo, sabe bem qual é o risco de você sair sozinho para fotografar. Mas eu quero fotografar! Apesar de fazer cada vez mais vídeos para o canal e para clientes, eu ainda tenho a fotografia na veia. Então, por conta da falta de segurança e muitas vezes tempo, eu acabo usando aqui o estúdio para fazer minhas fotos e satisfazer parte do meu desejo de fotografar. E hoje eu vou fazer uma pequena sessão rápida de fotos com um autorretrato, mas no estilo carrossel para postar no Instagram. Como eu estou usando a X-T4 para me gravar, eu vou pegar a X-T3 com uma lente versátil para fazer as fotos. Vou usar a 18-135mm, assim eu consigo uma variedade interessante de enquadramentos. Eu vou te mostrar como eu gosto de fazer os autorretratos. Vou fazer de 4 a 5 fotos e vou mostrar todo o processo para você. Vou fazer uma foto principal, mais aberta e depois vou fazer fotos com enquadramentos mais fechados, mais detalhes. E como é que eu vou fazer as fotos? Focar, enquadrar e disparar? Eu vou colocar a câmera no timer e fazer os disparos com o Cam Remote, o aplicativo da Fujifilm. E para a última foto do carrossel, eu vou fazer uma que quebre o padrão, uma que chame a atenção do espectador, algo que possa surpreender. É dessa forma que eu gosto de fazer o carrossel para o Instagram, fazendo uma sessão de fotos aqui rápida e fácil, utilizando o que eu tenho aqui dentro do estúdio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se ajudou, já deixa o seu like aqui. E para ajudar ainda mais, eu vou deixar um link de um vídeo sobre edição de foto. Toda semana eu publico vídeos novos aqui no canal. Então se você ainda não é assinante, já assina agora e clica no alerta para você não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!